E todo dia Eu agradeço a Deus Faço o sinal da cruz Por mais um dia que me deu Estar em tua presença Alegra meu coração Pois sei que contigo Eu tenho a proteção Proteze a minha família Jesus no teu amor E aos meus amigos Te peço por favor Ensina-as ao seguir Sempre teu caminho Te peço, meu Deus Não os deixe sozinhos Sei que somos fracos Meros pecadores Mas com teu amor Alivia nossas dores E pra te agradecer Todos os anjos vêm E com a nossa voz Gritam também Eu te amo Jesus Cristo Por isso eu te sigo Me guia nos caminhos Me livra do inimigo Eu te amo Jesus Cristo Não te troco por nada E pra melhorar Vem sem mim Tua morada E eu te amo Jesus Cristo Sei que somos fracos Meros pecadores Mas com teu amor Alivia nossas dores Alivia nossas dores E pra te agradecer Todos os anjos vêm E com a nossa voz Gritam também Eu te amo Jesus Cristo Por isso eu te sigo Me guia nos caminhos Me livra do inimigo Eu te amo Jesus Cristo Não te troco por nada Não te troco por nada E pra melhorar Vem sem mim Sua morada Eu te amo Jesus Cristo Por isso eu te sigo Me guia nos caminhos Me livra do inimigo Eu te amo Jesus Cristo Não te troco por nada E pra melhorar Vem sem mim Sua morada A sua morada É o meu coração Seguidores do Rei Seguidores do Rei Havia um tempo Que eu não entendia A felicidade A felicidade Que pra mim seria Seguir o caminho Do Rei E hoje estou muito realizado Porque Deus está sempre Ao meu lado Seu caminho Eu sempre seguirei Seguidores do Rei Jesus Tu és o meu Rei Jesus A ti seguirei Jesus Tu és o meu Rei Jesus A ti seguirei Seguidores do Rei Seguidores do Rei É seguidores do Rei E vem louvar com a gente Havia um tempo Que eu não entendia A felicidade Que pra mim seria Seguir o caminho Do Rei E hoje estou muito realizado Porque Deus está sempre Ao meu lado Seu caminho Eu sempre seguirei Seguidores do Rei Jesus Tu és o meu Rei Jesus A ti seguirei Jesus Tu és o meu Rei Jesus A ti seguirei Seguidores do Rei Seguidores do Rei Seguidores do Rei Seguidores do Rei Hoje eu parei e decidi, voltar ao primeiro amor Hoje eu sei quem foi, que primeiro me amou O sangue jorrado na cruz, foi a maior prova de amor Todos os meus pecados, ali ele pagou Aqui diante de ti, quero me confessar Pedir que se cumpra em mim, tua palavra Senhor, quero dizer, que me decidi A partir de hoje te segui Eu voltei ao primeiro amor Senhor, quero seguir teus passos onde for Eu voltei, voltei pra te seguir Senhor, por onde fores, também quero ir Eu voltei ao primeiro amor E o meu primeiro amor é Jesus Cristo Aqui diante de ti, quero me confessar Pedir que se cumpra em mim, tua palavra Senhor, quero dizer, que me decidi A partir de hoje te segui Eu voltei ao primeiro amor Senhor, quero seguir teus passos onde for Eu voltei, eu voltei Eu voltei, voltei pra te seguir Voltei, voltei pra te seguir Senhor, por onde fores, também quero ir Eu voltei ao primeiro amor E o meu primeiro amor é Jesus Cristo Não Sozinho eu não vou conseguir Me ajuda, mãe No silêncio do meu quarto Às vezes me sinto cansado Eu penso em desistir Tudo tem sido tão difícil Esqueço do compromisso Que com Jesus eu fiz Tirai de mim o que eu sinto agora Rogai por mim, Nossa Senhora Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Intercedo por ti Estendo meu manto A te cobrir Com todo meu amor Filho, aqui estou Jamais te abandono Filho, eu te amo Acredite no poder da oração Peça sempre a minha intercessão Mãe, obrigado por agir E cuida de mim Tão bem assim Mãe, eu te amo Sempre a ti Sempre a ti irei rogar Jesus vai abençoar Todos os meus planos Ele me ama Filho, eu estou aqui Mãe, eu te amo Estendo meu manto Estendo meu manto A te cobrir Mãe, obrigado por agir E cuida de mim Tão bem assim Mãe, eu te amo Mãe, obrigado por cuidar Tão bem de mim Mãe, obrigado por cuidar Tão bem de mim Mãe, obrigado por cuidar Mãe, obrigado por cuidar Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olhou pro céu e vejo Uma nuvem branca que vai passando Olhou na terra e vejo Uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai E quem poderá dizer que o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem meu peito amor e procura paz E apesar de tudo, a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui E em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem, nesta direção caminhando vem E é meu desejo ver aumentando sempre esta procissão Para que todos cantem na mesma voz esta oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Música Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade Do Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Me comprometer Entrar na intimidade Do Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Que faz chover sobre nós Água viva Água viva Uma igreja renovada Uma igreja renovada Como santo reunido Família Que faz chover sobre nós É só Família o Teu amor aqui Que faz chover sobre nós Água viva Que faz chover sobre nós Terramar o Teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai subir sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai subir sobre nós Água viva Água viva Há uma promessa que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedis e recebereis Há uma promessa que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedis e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Há uma promessa que quer Se cumprir em meio a nós Se cumprir em meio a nós Milagres Milagres neste lugar Milagres neste lugar Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus guitar solo guitar solo te engrandecer e proclamar tua vitória em mim ser todo teu é o meu prazer te seguirei aonde for e senhor tu és o centro da minha vida essa razão da minha alegria não quero tirar os meus olhos de ti quero que sejas o centro senhor tu és o centro da minha vida essa razão da minha alegria não quero tirar tirar os meus olhos de ti quero que sejas o centro senhor da minha vida quero te louvar te engrandecer te engrandecer e proclamar tua vitória vitória em mim ser todo teu é o meu prazer é o meu prazer é o meu prazer essa razão da minha alegria não quero tirar os meus olhos de ti de ti quero que sejas o centro senhor tu és o centro da minha vida essa razão da minha alegria não quero tirar os meus olhos de ti quero que sejas o centro senhor da minha vida não vou mais tirar os meus olhos de ti vou me apaixonar outra vez vou me apaixonar outra vez ter senhor seja para te agradar nada mais vai ocupar meu coração não não vou mais não vou mais que que o meu viver senhor seja para te agradar nada nada mais vai ocupar meu coração tu é o centro da minha vida essa ação da minha alegria não quero eu vou tirar os meus olhos de ti quero que sejas o centro senhor da minha vida eu eu não não eu eu não eu 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 eu